O livro, a leitura vai ser do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Apertar o acaso, afirmação e ação. Disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou, em cumprir a sua obra. João 4, 34. Aqui e ali, encontramos crentes do Evangelho, invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se, alguns, à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto de respeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo a determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não prevêm nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há, simultaneamente, objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia a respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos designos do Alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si próprias, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. A prece inicial, quem se habilita? Vai fazer aí? Pode ser ali? Pode ser lá? Que os ensinamentos de hoje ajudem a nós a evoluir mais, que os ensinamentos... Ai, fiquei nervosa que faz tempo que eu não venho, gente, desculpa. Que os ensinamentos do irmão de hoje nos façam evoluir mais, aprender algo diferente e que possamos trazer, levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Que a paz dos irmãos, a casa espiritual, nos leve para casa, nos tranquilize, que todos os nossos problemas fiquem da porta para fora. Assim seja. Bom, meus irmãos, é sempre uma alegria estar nessa casa, uma casa, uma casa, uma casa irmã. Não sei se vocês conhecem Tereza, mas ela me pede esse tema. Olha que coisa... É até difícil escrever, né? Essa obsessão, como é que é, dois S, não é? Mas é um tema tão rico, tão presente e tão diferenciado. Infelizmente, nós não entendemos a ação própria que temos uns sobre os outros. Costumamos dizer que obsessão, obsessão é igual a um resfriado. Todos nós somos acometidos dela. Só que se não cuidarmos, esse resfriado pode evoluir para uma gripe ou para doenças de maior gravidade. Por que todos nós, na contingência terrena, somos frequentados pelos espíritos que pululam a nossa terra? Isso está escrito na Gênesis. Não é nada de extraordinário... Não deveria ser nada de extraordinário para os espíritos. Essas informações já foram nos dadas há mais de um século. E o que nos chama a atenção Kardec do seu próprio punho? Em consequência da inferioridade moral de quem? Nossas! A obsessão nunca será um castigo. Nunca será uma punição. Muito menos uma perseguição espiritual. A bem da verdade, as obsessões com maior frequência dão-se dos encarnados para os desencarnados. Pelas nossas viciações, pelos nossos comprometimentos, pelos nossas ações, pelos nossos pensamentos não concretizados, como fala a página. Se os pensamentos não são concretizados, eles são obras mortas. Chama-nos a atenção nessa página inicial, Emmanuel. E quantas vezes, efetivamente, nós nos comprometemos com o bem, com a moralização, com o conceito próprio de Kardec, o conceito espírita. Reconhecemos o que é ser espírita? Segundo Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que apresenta uma transformação moral. Transformamos-nos em moralidade? Ou achamos, perdoem-me, o tema é de interesse, ou achamos que basta estarmos aqui uma hora, duas horas, três horas por semana, tomarmos nosso passe, comprometermos-nos com a visita ao abrigo, e etc, etc, e equacionamos nossos problemas de moralidade. Que compromisso temos com o mundo? Que compromisso temos com o mundo? Estamos escutando, nas casas espíritas, em todos os ambientes, porque escutávamos isso desde a codificação da condição deste mundo ser um dia, mundo de regeneração, e caminhar a passos largos para este mundo. Isso não é uma notícia auspiciosa para os espíritas, mas é uma coisa inovadora. Não, nunca foi. É um compromisso nosso de fazer evoluir este planeta. Mas quem tem esse compromisso? Os espíritos superiores? se já damos a ele o nome de espíritos superiores, eles já não fazem parte deste mundo, como o próprio Cristo. Quando indagam o Cristo sobre isso, ele, deste mundo, eu não o sou. Ele enfatiza isso. Daqui não. Este não é meu mundo. E várias vezes ele repete isso. E aí, em outras circunstâncias, quando ele fala, meu reino não é deste mundo, é em outra circunstância. A pergunta foi muito direta. Eu não sou deste mundo. Vós o sois. Vós o sois. Tanto é que, nas bem-aventuranças, ele declara isso com muita naturalidade. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. A terra. Então, esse é um compromisso nosso. Quero lhes dizer isso para desmistificarmos um pouco a obsessão. Primeiro, quando as pessoas entram na casa espírita e descobrem-se obsidiados. Ai, meu Deus, o que é isso? O que é que está acontecendo? É por isso que as coisas não dão certo para mim e não sei o quê. Pelo amor de Deus, vamos resolver isso. Expulse essa pessoa, pelo amor de Deus, de perto de mim. E aí já condenamos o pobre obsessor. E às vezes, nós, na reunião mediúnica, quando estamos em trabalho de doutrinação, podemos questionar a espiritualidade, mas qual o motivo de você estar tão próximo a esta pessoa, etc, etc. Mas eu não desejo mal nenhum a fulano. Ele simplesmente faz o que eu gosto. Frequento os meus ambientes e como os espíritos somos nós, porque não há nenhuma diferença, nós frequentamos os ambientes onde nos sentimos bem. Esta casa, sentimos-nos bem? Sentimos-nos. Frequentamos. Então, nós estamos nos relacionando. O que muda? O que muda? Então, o primeiro conceito, claro, que é a obsessão, ela estar presente ainda em nosso mundo, porque a nossa inferioridade permite que isso aconteça. E quando eu digo nossa inferioridade, tanto é dos desencarnados como dos encarnados. Se nós não mudarmos o nosso diapasão, a nossa visão, nós continuaremos caindo nas mesmas teias e nos mesmos vícios que a humanidade vem recaindo constantemente. Então, já coloca, diferentemente, e com todo respeito aos demais credos, coloca no ombro do espírita a autorresponsabilidade da cura. a casa espírita, os trabalhos de desobsessão, os passes, a água fluidificada e todos os elementos, elas dão um suporte, um amparo, um auxílio. eu não consigo sozinho, ótimo, estamos aqui para juntos vencermos essa etapa. Mas é imprescindível a atitude pessoal. E naquela definição de Kardec, que é tão bela, além de reconhecer seu espírita pela sua transformação moral e pelo empenho. Eu acho que Kardec foi tão inspirado nessa frase pelo empenho que empreende em vencer as suas mais inclinações. Reconhecendo que nós não estávamos ainda e não estamos ainda aptos ao bem pleno. Quem somos nós para vencer todas as dificuldades que ainda encontramos? Mas ele coloca muito claro, olha, se você se empenha ao máximo para vencer as suas mais inclinações, você é um verdadeiro espírita. Essa é a nossa função. Porque há inclinações nossas que são mais e nós ainda nem percebemos que são mais. E julgaremos ou julgaríamos possível estarmos no gozo total de nossas faculdades espíritas. mas ainda estamos tão distantes da perfeição que ele fala olha, empenhe-se ao máximo para não cair nos erros que conhece. Basta isso para sermos felizes. A obsessão que é um dos efeitos de semelhante ação pulando, não é isso? como as enfermidades e todas as suas atribulações da vida deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Ora, se Jesus fala na prece dominical pedindo que o Pai nos livrasse das tentações e do mal significa que essas existem. E por que existem? Porque estamos numa escola de provação. Como eu posso dizer que venci as dificuldades se não me deparar diante delas? Se não for exposto, por exemplo, às facilidades do erro. Acabamos de ver, boa noite, acabamos de ver cenas lamentáveis em nossa cidade que entristece-nos e mostra exatamente a condição moral em que nos encontramos. Primeiro, é lamentável admitirmos que ainda precisamos da força para manter a ordem. É uma coisa inadmissível na mente humana. Mas bastou a ordem ou a força subtrair-se para mostrar toda a nossa beligerância ou inferioridade. Mas essa é a aprovação. Se nós estivermos, por exemplo, vencidos já algumas etapas da vida, os espíritos nem nos tentarão naquelas etapas porque sabem que será infrutífero. essa é a grande missão. Olha que coisa dos obsessores. Mal sabem eles que trabalham inclusive na construção do bem porque muitas vezes também adentramos uma casa espírita por conta de uma obsessão. As primeiras manifestações do nosso querido Chico foram obsessivas. E quem se tornou Chico? O nosso Divaldo retrata isso com muita naturalidade. Diz ele ainda que foi tão difícil para ele no começo que quase comete o suicídio. Divaldo Pereira Franco. E nós de nossa parte com as nossas dificuldades somos encaminhados a um entendimento. Então já que estamos num mundo de provas e expiações também deveríamos entender essas etapas como provações. Admitindo inclusive que esses espíritos que possivelmente se for uma obsessão permita-me usar esse termo pessoal de almas que realmente se se degladiam normalmente essas almas foram almas afins. E se nós demonstrarmos a esses nossos irmãos que passaram junto conosco algumas encarnações demonstrarmos a nossa transformação interior nós seremos uma grande motivação para a autotransformação deles. Então o primeiro ponto meus queridos irmãos não vamos maldizer tanto assim algo que é inerente a nossa natureza porque também somos capazes de obsidiar e se somos severos com os obsessores o nosso julgamento fará com que nós assim também sejamos julgados. Palavras de Jesus cuidado com essa violência com essa virulência com os espíritos já fazendo um adendo aí existem reuniões de desobsessão sim ou não? Para que servem? para nos livrar dos obsessores sim ou não? Sim ou não gente? Não não nenhum intuito a reunião a reunião que nos livra dos obsessores é o estudo e esta reunião doutrinária a reunião de desobsessão é para amparar os pobres espíritos que estão coitados inconscientemente sacrificando-se é um grande hospital algumas casas até falam assim onde estou? Oh meu irmão você está no hospital para que eles se libertem de nós porque as suas atitudes estão maculando a eles e eles compreendem e as vezes eles até modificam o seu plano de ação e esta reunião tem modificado o nosso plano de ação? Eu tenho sido um pouco mais tolerante com as pessoas que me circundam? eu tenho exercido um pouco mais de amor como pede o próprio evangelho não é esta a lei cristã? não é esta a lei que nós abraçamos? não coloca o espiritismo na questão 625 que o modelo e guia da humanidade é o Cristo? é Jesus? se nós somos seguidores de Cristo nós estamos efetivamente fazendo a nossa parte? ou estamos esperando que ele faça a sua parte e nos colocamos com mais almas sofridas? meu Deus como é difícil mas como ser difícil? é difícil amar? é difícil fazer o bem? e aí mostra a nossa então inferioridade se nós ainda não nos alegramos em amar não é esse todo o conceito de Paulo naquela carta mais famosa carta de Paulo aos coríntios quando ele diz olha se tiver se tiveres dado a própria vida sem o amor ou caridade nada nada tereis feito nada mas eu dei a vida eu dei a vida pelo meu filho ah mas você não deu o coração pelo seu filho você pode ter dado mas pode ter dado reclamando ah meu Deus do céu tem que ser eu ai esses meninos não me deixam em paz algumas reclamações de mãe é natural e de pai também mas não fazer isso com alegria olha eu nunca deixei de frequentar o lado de Cáridas ai meu Deus não vou eu para aquele acaso não aguento mas se o bem não te felicita como queremos almejar a condição de espíritos superiores estamos prontos para servir indistintamente não era essa o exemplo de Jesus não vim para ser servido mas vim para servir então esse é um espelho para nós deixemos de colocar a culpa perdoe-me isso é o orador fala para o espelho por favor toda pessoa que ocupa a tribuna espírita fala para o espelho por isso que a gente fala olhando para todo mundo que a gente sabe que é para a gente mesmo então toda pessoa todos nós temos essa consciência o que eu faço que mudança eu estou promovendo vou ocupar os espíritos ou vou me me responsabilizar pelas dores que tenho colhido na vida vou esperar então que os espíritos superiores resolvam o meu problema como uma criança que chega mamãe a professora não deu a tarefa direita eu não entendi o que é que eu faço a mãe zelosa vai lá meu filho olha presta atenção é assim assim ok ok agora faça a mãe que deseduca me dê meu filho deixa eu fazer para você deseduca mas o pai não tem compromisso de deseducar não essa é uma tarefa nossa um dever nosso mudarmos é um compromisso de cada um as páginas espíritas tem dito constantemente que nós somos médicos de nós mesmos de nós mesmos os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados e que não encontram a explicação racional senão no espiritismo na introdução do nosso livro dos espíritos quem são os espíritos? quem são os espíritos? nós 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 somos uma das potências da natureza não pensem que são os espíritos desencarnados só não não pensem um exemplo simples o que aconteceu no nosso recife na quinta passada foi uma ação orquestrada das sombras foi a ação de pessoas vamos 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 pronto um influenciou o outro e invadiram a loja e quebraram e fizeram e os espíritos para fazer isso é tudo que eu gosto também fizeram juntos mas é uma mente agindo são explosões mentais nós temos a capacidade clara de interferir uns sobre os outros há N pesquisas já sobre isso pesquisas antecederam a própria doutrina espírita o próprio mesmerismo do mesmer do magnetismo de mesmer onde ele coitado lança toda essa teoria da universidade francesa é ovacionado por isso mantém-se na universidade depois é expulso porque quebra todo protocolo academicista da medicina ele quer dar passe em doente era o magnetismo mas era o passe que a gente conhece então é expulso da universidade ou suas teorias são expulsas depois volta novamente novamente reconhecido depois o expulso novamente até que ele se auto-exila na Bélgica fala do francês que eu conheço então ficou na Bélgica montou seu hospital e ficou lá até o final da vida quando lhe foram entrevistar se ele tinha abandonado as suas teses ele carrega o entrevistador pelo seu hospital e continua a fazer né a sua eficiente matéria de magnetismo animal que nós o temos ora se nós somos uma das potências também nossos pensamentos interferem e modificam tanto o moral quanto o material nós somos essas grandes ações que interferimos nos então acabar de achar um dos grandes conceitos que os espíritas esquecem todos nós é de que nós somos espíritos veja que coisa é comum escutarmos espíritas falar ah quando eu desencarnar mas você pode fazer tudo hoje o corpo sim limita-nos mas não limita-nos no absoluto uma mãe não pode orar por um filho a distância não pode ter uma interferência eficaz inclusive sobre a cura de uma criança lógico que pode ela é um espírito e melhor talvez até que alguns espíritos desencarnados porque ali é um laço verdadeiro de amor incondicional então não podemos perder esse princípio que nós estamos convivendo constantemente a realidade do mundo espiritual não há dicotomia desses mundos Ivone A. Pereira fala isso está no slide aqui não há dicotomia não existe um mundo didaticamente a gente admite falar a vida verdadeira como a vida do espírito é o que Jesus falou olha não cultive coisas que não podeis carregar contigo que não podeis trazer para a vida então didaticamente a gente aceita isso mas filosoficamente eu não posso admitir que essa minha vida seja uma mentira que não seja de verdade que minhas relações que minhas amizades que meus amores não sejam verdadeiros ligação afetiva que eu tenho com os amigos com os filhos com os pais com os irmãos não são reais e firmes lógico que o são e o são espiritualmente não são fisicamente não muito distante da física ou do contato físico porque continuamos amando a longas distâncias essa é uma consciência do espírito então nós somos espíritos interagimos e influenciamos está lá questão 459 459 livros dos espíritos influem os espíritos em nossos atos e pensamentos influem de tal maneira que de ordinário são eles que vos dirigem nós somos esses grandes agentes da vida da mesma maneira que sofremos a influência da espiritualidade superior ou inferior da espiritualidade desencarnada também influenciamos a espiritualidade e também influenciamos uns aos outros ou para o bem ou para o mal depende de nossas ações e pensamentos não podemos pois dentro da doutrina espírita omitir ou achar que essas verdades não nos serão cobradas o nosso querido Chico em visita ao mundo espiritual no sono físico porque era um espírito equilibrado ele trazia ele viveu plenamente a condição espiritual então ele lembrava de todos os seus passeios e ele relatou esse fato inusitado andando pelas regiões de sofrimento espiritual que não se caracterizam por espaços circunscritos mas por adesões de espíritos afins ele encontra N tipos de sofrimentos ele ele cita a reunião dos homicidas dos brutos dos avarentos dos ligados aos vícios materiais e etc e encontra em um recanto vamos para trazer uma analogia às nossas relações materiais um grupo de espíritos que ele não deduz bem qual a dificuldade daquelas almas e Emmanuel chega para ele são os espíritas como assim os espíritas né eles trazem a consciência de não terem feito porque se há uma diferença em nossa doutrina que não nos faz melhores do que absolutamente ninguém é a consciência que temos da realidade que as nossas ações a nossa semeadura nos trará inevitavelmente a colheita se semeamos a desordem a desordem a de acompanharmos isso não é obsessão se semeamos a discórdia o rancor a separação a dicotomia a a a beligerância efetivamente os espíritos que participam desses ideais também estarão conosco e nos cobrarão a sua assistência aí se dá a obsessão quando queremos sair do ambiente e falar ei peraí peraí você é meu parceiro nisso como é que é isso como é que é isso se você me estimulou se me deu matéria anímica se me animou para fazê-lo agora você quer sair ah não agora não agora não nós precisamos de você aqui oh meu deus e agora e nos comprometemos evidentemente sai-se lógico que sai-se mas além de sair nós temos o dever de trazê-los ao caminho reto trazermos e reconduzi-lo à condição divina é a mesma coisa senão a gente não anda esses relógios daqui são terríveis as atrações espirituais por simpatia quanto por animosidade vinculam os afetos como unem os adversários no processo do contínuo da vida da vida olha como manuel filomeno e miranda ele ele tem uma percepção clara é a vida gente quando questionam nos se eu acredito em outra vida normalmente eu digo que não não há outra vida a vida é uma só concordo com o poeta vinicius de morais eu só não peço é com com assinatura com firma reconhecida de deus que para nós deus não tem uma dimensão humana mas eu concordo com ele a vida é uma só por deus eu fui criado simples e ignorante ali nascia o espírito humano de várias existências então eu terei outras existências se deus quiser mas a vida a vida é um contínuo não é interrupta ah morreu não pereceu o corpo o espírito nunca morrerá jamais nós somos seres eternos não somos infinitos porque tivemos no início essa é a nossa grande diferença da divindade nós somos eternos então minha vida não findará findará o corpo André Luiz esse aqui sim um dia findará mas eu continuarei se eu vir a esta casa um dia psicografar alguma coisa eu vou psicografar e como vocês me conhecem por André Luiz vou assinar André Luiz os bobos vão até admitir pensar que é o André Luiz André Luiz né eu vou fazer o que eu é o mesmo nome vocês acreditam no André que quiser mas que eu assino assino mas se eu for em outro ambiente numa casa que vivi como aborígenes até porque todo mundo quer viver como lorde europeu mas como aborígenes eu vou colocar lá meu testemunho aborígene ou como um preto velho africano eu já vou chegar tossindo ô Misefi vem cá me dê aqui e falar no meu no meu dialeto daquela daquela comunidade daquele ambiente e assinar como as pessoas me conhecem mas eu sou um de várias existências de várias roupas essa analogia que a espiritualidade nos fala olha isso é uma veste o peixotinho que está ali retratado os espíritos lhe apelidavam de casca sabem por quê? porque além de ser um graveto eles se viam ele o seu ectoplasma servia de vestimenta ao espírito era casca ele me dava casca agora estou de casca a casca que mais nos nos aproveita para nos apresentarmos aquele ambiente então essa é uma condição absolutamente nossa de vida que não finda a vida não finda e nós estamos nessas atrações por simpatia ou animosidade mas como é que eu quero? impossível querer manter a animosidade mas se eu ainda reclamo às vezes da água se eu chego na minha casa e reclamo que não tem água gelada na geladeira hoje são os garrafões poxa vida sempre sou eu que eu tenho que virar esse garrafão nunca reclamem por favor quem tem família aqui? quem tem família? nunca reclamem de virar um garrafão vou lhe dizer por que minha querida água é o elemento que mais recebe as nossas vibrações a água por excelência é o líquido que recebe todas as emanações fluídicas nossas tanto é que o banho nos faz bem porque também leva todo o peso de nossos sentimentos menos menos dignos ou quando estamos realmente meu Deus do céu o dia foi tão pesado entramos no banho ufa ecologicamente não demore mas faz um bem aquela água quando reclamamos muito daquilo nós vamos dar todo esse rancor essa raiva para a família inteira beber família inteira não se fala nas casas espíritas da fluidificação da água e quem disse que os fluidos não podem ser negativos aonde está escrito isso veja nossas ações por mais simples que sejam atraem uma animosidade uma malquerença uma malquerença ah mas fica vão lá para os templos falam falam mas na vida real coitado coitado dos doutrinadores e coitado dos médias porque espíritas às vezes disputam obsessores ah mas eu tenho uma obsessão há 30 anos há 30 anos que eu frequento a casa tal e estou lá na obsessão mas filho você vai passar a vida inteira porque não há doutrinador que resolva o seu problema se você não transformasse mas vamos correndo eu vou tentar correr aqui ah missionário da luz é tão difícil não ler mas eu não vou ler Ivone Aperera a sociedade do além túmulo e a sociedade da terra são uma e a mesma coisa apenas com a só dificuldade de ser a primeira invisível e por vezes até ignorada pela segunda invisível para a grande maioria não conhecemos o quanto os homens em geral são assistidos e grandemente influenciados pelos habitantes do mundo espiritual pois possuímos amigos e inimigos simpatizantes e adversários desencarnados e que a influência de todos eles em nossa vida cotidiana depende leiam para mim depende aaaah nós somos os grandes agentes inclusive das nossas obsessões tenho certeza que todos nós podemos dizer aqui mas eu nunca quis estar obsidiado tenho certeza disso nenhum de nós mas o que estamos fazendo para não estar quando vamos gripando ou tomando resfriado nós tomamos os cuidados nós colocamos duas camisas nós não saímos descalço nós começamos a usar uma vitamina uma alimentação uma terapia na área de saúde chama-se terapia de suporte e fazemos tudo isso quando estamos irritadiços nós maldizemos ou paramos para fazer a prece a irritabilidade é uma característica de um quadro obsessivo a impaciência é uma característica de um quadro obsessivo nos seus inícios se nós nos cuidamos da saúde física ora e a saúde do espírito então a espiritualidade por incrível que pareça não nos perdoará a omissão há uma frase de Voltaire que eu me apaixonei por ela primeiro que é fácil de decorar é curto todos nós seremos culpados pelo bem que não fizemos fácil né Voltaire lógico a omissão é um grande mal não adianta falar mas meu Deus eu nunca fiz mal a ninguém e o que isso muda e o que isso muda o mundo não fazer o mal será que o mundo foi construído por pessoas que não fizeram mal ou por pessoas que fizeram bem é a mesma coisa que um professor eu nunca dei aula mas sou o título o que mudou o que mudaria se nós entrássemos aqui encontrássemos tudo desarrumado se não teve uma pessoa conscienciosa que olha é fogo né invadiram nossa casa vamos arrumar vamos buscar computadores por aí para organizar novamente o nosso espaço e recebermos bem né vamos bordar as árvores ah mas agora sim a coisa aí funciona então nós não podemos ser omissos porque tudo estará e eles nos chamarão isso mas senhor eu sofri isso aí os espíritos é porque eles são muito bondosos mas eles vão chegar se nós tivermos condições de percepção eles falam mas filho esse sofrimento você não precisaria ter sofrido essa foi uma busca sua essa foi uma opção sua mas isso não valeu para eu espiar algumas coisas não nem como prova porque se tu sabes está lá também no livro dos espíritos que a lei de Deus está escrita em nossa consciência entendamos a lei de Deus como amor não há outra lei qualquer coisa distante do amor macula-nos traz suas consequências a lei de Deus não há lei cheia de definições não a lei de Deus é o amor e por que está escrita em nossa consciência porque todo espírito humano é capaz de amar incondicionalmente por mais distante da moral ou da ética há um amor incondicional todo você pode pegar o mais severo dos espíritos nós reconheceremos nele que ele ama a um ao menos a história de libertação do Gregório que quando encontra-se com a mãe o todo poderoso Gregório que comandava uma falange de espíritos descomprometidos com a moral cristã simplesmente queda-se de joelhos e chora nos braços da mãe quando a vê um amor incondicional e ela porque a mãe diz passaria séculos mil anos mais te resgataria é uma coisa linda te resgataria então essa é a nossa condição temos a consciência disso e seremos indubitavelmente responsabilizado pelas nossas atitudes nós somos responsáveis pelo nosso estado já sadio ou precário que nós mesmos dos atos diários que praticamos diários eu não posso conceituar que eu sou espírita em 45 minutos uma hora meu ato é lá fora meu ato é perante a profissão que abracei olha eu sou eu sou faxineiro de uma casa eu não posso jogar o lixo para debaixo do tapete e fazer uma maquiagem eu sou cardiologista cirurgião cardíaco eu não posso fazer duas pontes safenas e falar eu aqui fiz três olha caso foi mais grave tive que fazer três safenas não posso é a mesma coisa eu tenho que ser leal leal absolutamente leal em respeito absoluto ao outro Jesus nos fala isso não fazes ao próximo que nos gostaria que fosse de feito ou fosse feito a ti vou derrubar você fosse feito a ti é essa a nossa condição o problema etiologia vamos começar agora o problema da obsessão considerado sobre qualquer aspecto leiam que vocês já estão alfabetizados é muito fácil culparmos o obsessor é muito fácil chegar na casa meu Deus Tereza está em reunião Tereza faz alguma coisa estou obsidiado a pobre Tereza vai lá trabalha ora todos na casa vibram estudam doutrinam mas se o obsidiado não transformasse o que muda nada digo-lhes de cátedra nada nada às vezes até piora o quadro porque a pessoa fica tão renitente e tão viciada em suas atitudes que os espíritos ficam cada vez mais não é evoluídos fala antigamente eram os espíritos coitadinhos que nem sabiam o que estavam fazendo hoje fazem porque gostam estão imantados em você quase numa simbiose completa simbiose completa a ausência de preparação religiosa no mundo olha aí dá motiva dolorosa perturbação toda a alma é um imã poderoso há uma extensa humanidade invisível junto a visível andré luiz em nosso lar mas ele não diz nenhuma novidade paulo já nos diz sobre a nuvem de testemunhas que nos acompanha nenhum ato nosso é um ato isolado não é à toa que o próprio cristo chama atenção para isso jesus fala quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome eu aí estarei por quê porque ninguém está só porque se fosse assim prece só em grupo eu não vou fazer minha prece sozinho porque jesus não está ele fala dois ou mais porque sempre estaremos acompanhados por esse por essa humanidade invisível e aí ele fala quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém muito bem e isso fala-nos os espíritos superiores e para merecermos essa proteção é preciso a mesma humildade e o mesmo trabalho lógico lógico a etiologia das obsessões é completa e complexa e profunda pois que se origina nos processos morais lamentável em que ambos os comparsas da aflição dementante se deixaram consumir pelas vibrações degeneracentes da criminalidade que passou invariavelmente ignorada da coletividade onde viveram como protagonistas do drama ou da trágica comédia em que se consumiram nos bastidores da obsessão para quem não sabe o que é esse NBO de Manuel Filomeno de Miranda pronto lógico que somos partícipes infantilidade achar que então Deus que é nosso pai nos jogaria perdoe-me como orvelhas no corvil da vida e nos deixaria simplesmente ou nos permitiria que fôssemos nós dementados isso é história para Harry Potter que usa os dementadores que sugam sem a vontade ou participação pessoal nós temos que ter uma ação eu tenho que agir e muito mais do que isso quando falamos no início das transformações do próprio mundo eu preciso mudar a minha casa quem quer ainda habitar esse planeta fora eu aqui dentro só eu vocês não querem não levante o dedo pelo amor de Deus faça um rapó comigo que eu fico assustado quando penso que só eu que quero voltar para cá ora se queremos voltar eu quero voltar para uma casa melhor eu não quero voltar para esse mundo para encontrar as mesmas iniquidades mas se eu estou ainda cometendo as iniquidades como melhorar a casa se eu não estou limpando ou varrendo o meu ambiente como melhorar o ambiente em que estou inserido a viver esperamos que os outros façam por nós mas que infantilidade que coisa absurda até quando vamos ser ou julgar que os outros tem responsabilidade comigo se a responsabilidade é minha os outros tem que fazer a minha felicidade quem suporta isso quem suporta a cruz de dar felicidade ao outro se nenhum Cristo pôde com esta dando-nos a nós as suas cruzes se quiseres me seguir toma a tua cruz e segue-me porque eu não posso fazer isso por você eu o Cristo agora sirva sirva com felicidade que aí a cruz sirineus existirão em N ambientes a casa espírita é um grande sirineu que nos ampara nesse caminhar com as cruzes a nos doer os ombros mas é preciso que carreguemos a nossa cruz para não sermos taxados como olha isso é filomento e miranda né com passas com passas é demais ó é tá aqui com passas é muito né com passas você foi observado não observado não você foi com passas você é partícipe antídotos ah esse trabalho é imenso aí tá aí com eles tem quantos slides aí 68 eu tô no quarto ou quinto é porque isso era um seminário e eu alterei trouxe algumas coisas pra cima que o antídoto tá lá embaixo ainda tem conduta tem isso deixa eu falar um pouco de antídoto do que são uma força existe capaz de produzir resultados junto aos perseguidores encarnados perseguidores encarnados existe obsessão de encarnado para encarnado que história é essa que não existe existe até possessão de encarnados para encarnados essa é tão visível mas há uma força né consciente ou inconsciente que deriva da conduta moral não tem jeito ou nós nos moralizamos na conduta cristã ou estaremos sempre a deriva de nós mesmos não tenho o leme da minha vida cantaremos a musicazinha do como é meu Deus Zeca Pagodinho deixa a vida me levar vida leva eu mas esse não é uma música para a espírita cantar pode até cantar porque gosta e tal não sei o que mas para filosofar eu levo a vida a vida é minha eu a conduzo não ser elevado pela vida eu tenho a força eu sou o timoneiro de mim mesmo então só teremos essa condição com conduta moral além da exemplificação cristã a oração sucinta clara como nos chama atenção Kardec não é meu caro Cláudio consegue lenir as úlceras morais dos assistidos conduzindo benesses de harmonia que apaziguam o desequilibrado reacentendo nele a sede e a necessidade de paz fio que faz nossas orações não está dizendo aqui que resolve reacende essa busca pela paz que sente nos momentos de prece nessas olha e prece não é sentar apenas não prece é ir ao abrigo é uma prece prece é limpar esse pátio essa é a melhor prece que tem varrer isso aqui tenham certeza não tem obsessor que aguente nenhum obsessor encara uma trouxa de roupa suja nenhum nenhuma pilha de panela quando ele olha que você vai enfrentar as panelas ele fala ah não isso aí é demais isso vale para homem ou para mulher houve um caso de obsessão interessante dentro do nosso ambiente que a terapêutica foi essa labor terapia e a família propositalmente deixava a louça do café da manhã do almoço e da janta para ser lavado pelo obsidiado mas foi uma beleza chegava em casa cansado encarava aquilo trabalha 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 acorda cedo lê e vai andar vai andar então os obsessores falam mas não dá eu não tenho eu não tenho uma casca não tenho um corpo é uma das terapias que a gente pode fazer mas reascende a sede dessa paz não é e não pode ser nunca uma ação nós podemos pedir n preces por pessoas aqui olha ah você vai para o caritas ah vou leva o nome leva meu nome né as pessoas não descobrem espírita ah você frequenta que grupo tal grupo leva meu nome posso levar lógico que a gente traz a gente prece a gente entra em vibração mas se se filho tu não não mudares tua vida de que vale lermos teu nome oh errei somos médicos de nós mesmos apenas o doente convertido em médico de si mesmo atinge a cura positiva no doloroso quadro das obsessões o princípio é análogo se a vítima captula sem condições ante o adversário entrega-se de totalmente e torna-se possessa após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor missionários da luz página 303 não pode né não podemos né nos permitir que conduzam-nos e olhem repetidamente temos falado isso não culpem os obsessores essa opção é nossa permitir esse processo é uma opção por mais que falemos mas nunca quis mas também que passo deu para não sê-lo que atitude tomou para não fazê-lo eu já vi já vi seu relógio horroroso irritável não vou nem falar disso não não essa essa eu acho lindo para encerrar o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga gesto afetuoso bondade recíproca confiança mútua a luz da compreensão o interesse fraternal pelo amor de Deus conversa mútua de interesse fraternal bondade de interesse para não falar que essas conversas ou essa afetividade não ultrapassar o fraternismo ou seja irmandade constituem sólidos alimentos para a vida em si e ele fala de alimentos creia porém que todos pagarão muito caro a displicência não é nos puxando olha vocês vão ver não Jesus fala isso filha porque porque não me honrastes irás é um local onde há prantos e ranger de dentes mas não é condenação é a consciência nos bater a porta meu Deus quem já errou aqui nessa vida fora eu não choramos não choramos ai meu Deus ah se eu pudesse voltar no tempo quem não já disse essa frase uma das frases mais tolas da humanidade é não me arrependi nada que fiz isso é um tolo isso é um tolo para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem consideração dos valores morais despendidos a vontade desequilibrada derregula o foco de nossas possibilidades criadoras daí procede a necessidade de regras morais para quem se interessa pelas aquisições eternas nos domínios do espírito o meu querido xará eu sempre gosto de trazer algo de nosso lar missionário da luz e as obras de André Luiz que eu realmente adoro estudar adoro estudar muito embora por esse centenário eu estou pelo centenário não pelo desencarne recente eu estou lendo o nosso querido Hermínio Miranda não é que puxa vida é que que escritor que escritor centenário de Herculano Pires que é outra coisa fantástica outro grande filósofo da nossa doutrina espírita muito bem para fazer a prece ou alguém quer fazer a prece olha você pedir né para para fazer pai nosso é fácil vou fazer uma prece permitam-me já que aqui estamos Jesus mestre amado e querido amigos espirituais só temos a te agradecer agradecer todo esse empenho da espiritualidade superior a nos alertar a nos chamar a atenção aos deveres que temos com o próprio reino do Cristo não podemos nos dizer habilitados ou merecedores de um reino que se quer cumprimos as suas leis mais simples a lei de melhorar-se moralmente a lei de adequar-se como falavam nos Jesus nas parábolas ou na parábola das bodas onde as jovens não estavam vestidas adequadamente para a festa no reino precisamos adquirir nossa túnica para vivermos a plenitude espiritual a que todos nós estamos destinados então Jesus abençoa-nos neste propósito que possamos encontrar forças que possamos dirigir a nossa própria vida que possamos assumir a condição de artífices da tua paz repetindo as palavras do próprio Pedro reafirmando o seu amor a ti e porque nós também te amamos Jesus que sejamos pois também os pacificadores do próprio mundo abençoa-nos protege-nos ampara esta casa que aqui também se faça a tua luz constante onde todos nós vamos receber os benefícios dessa luminosidade assim seja muita paz